E agradecer ao meu amigo Simão Noel, que está aqui fazendo essa cobertura, que ele nunca me deixou. Sempre está aqui na Chácara Milhão fazendo, usando essa Noelia, nossa amiga de sempre, né? Nossa amiga d'Alva, que veio de tão longe, lá perto de Fortaleza. Milhão, Milhão, Milhão. Milhão. Milhão, lá de Milhão, lá de Milhão. Nós temos gente de Petrolina, de Milhão, Juazeiro do Norte, de todo local, Barbária. E Chácara Milhão está aqui em portas abertas para receber, já falei, Barbária, Barbária, Barbária. Tá, tudo bem. E eu não queria deixar de agradecer ao meu amigo Simão e deixar a palavra com ele, porque ele quer falar algo aqui a respeito da brincadeira, do carnaval, do evento, que iniciou sexta-feira ali no nosso bar, nosso amigo Ciano, que ele não pôde estar aqui presente devido ao trabalho, né? É coisa particular. Mas, Simão, agora é com você. Fala aí. Maravilha, maravilha, gente. Em primeiro lugar, é carnaval. Quem está feliz aí? Eu acho que não estão felizes, não. Quem está feliz aqui na Chácara Milhão, o carnaval é o convite. É o meu filho, maravilha. Olha, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao Claudio por o convite. E dizer pra vocês, claro, esse pessoal que a gente ouviu aqui falar de Barbária, Juazeiro, Petrolina, né? Estado do Pernambuco e o pessoal que são aqui da comunidade. Eu estava acabando de fazer uma entrevista aqui com o nosso amigo professor Calvalcante, né? E vocês que estão chegando aqui, esse trabalho, Claudio, a gente vem fazendo desde 2005. Eu, Simão e o amigo, mil que menos, sem ser melhor do que ninguém. E por isso que eu pedi a palavra aqui, que não só vocês que estão aqui pra ouvir, mas que toda a comunidade escute isso. Que todo lugar no mundo, ele precisa de desenvolvimento. Ele precisa desenvolver. Tá certo? Lembrar também, deixei aqui pra internet, né? Discurso político não, que eu não pretendo ser político, pra ficar bem claro. Então, com certeza, o que é que eu vi como filho natural desse lugar? Eu sempre observei aqui, senhoras e senhores, o clima desse lugar, tá certo? A facilidade de acesso desse lugar, esse lugar, com certeza, pra quem não conhece a Amazônia, aqui tem a mesma igualdade em tudo, só com a diferença. Na Amazônia você só anda de barco, aqui não. Aqui você anda toda hora de bicicleta, de carro, de pé. Então, tudo isso. Então, em 2005, em 2004, eu morei 16 anos em São Paulo, quando cheguei aqui em 2004 com outra visão, eu tive essa visão. de trabalhar, entendeu, Cláudio? Pra resumir, de trabalhar a divulgação do lugar. Cavalcante não deixou mentir, e todo mundo sabe isso. Desde 2005, e hoje eu acabei de falar com o professor Cavalcante, que eu me sinto um cara realizado, e meu trabalho valeu. Sabe por quê? Porque eu vejo você, Cláudio, com o seu empreendimento na Chacra Milinha, desenvolvendo ali, com os seus estabelecimentos, que gera emprego, gera renda e gera turismo. Hoje eu vejo gente de tudo quanto é cidade aqui, de tudo quanto é lugar. Então, assim, que Deus abençoe, um bom carnaval, muito obrigado por oportunidade, e que seja todo mundo feliz, e que, com certeza, os inteligentes, os humildes e os bons sempre vai sobreviver. Essa é a verdade, e é preciso saber viver. Essa é a mensagem pra todos, um abraço, um feliz carnaval para todos de novo, e solta de música no cantor, e muito obrigado, Simão na web, canal Simão no YouTube, é só se inscrever, Simão no YouTube, valeu? Abraço, vai, Xiso, conta. É preciso ter cuidado, a más tarde não sofreu, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar, e numa dor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E saber viver. E saber viver. O amor você pode, o amor, e o amor, e o amor. O amor, e o amor, é preciso saber viver. O amor, é preciso saber viver. O amor, e o amor. Eu posso escolher viver. Eu posso escolher viver. Simão não é Simão não é Simão não é Simão não é Fazendo tudo Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Vai te dar mais tarde não sofrer É preciso Saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar E numa flor que tem espinho Você pode se arranhar E se o bem e o mal existir É preciso ter cuidado É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver E saber viver E saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver E saber viver Tchau!